Música Nesta edição falaremos sobre a liberdade de internet em África, ensino superior em África, crise político e militar na Etiópia, atentados terroristas no Níger obrigam o governo a decretar o terceiro luto nacional. E por fim teremos uma rica página da cultura. Fiquem conosco e acompanhem. Música A Fredor House acaba de publicar um relatório anual sobre a liberdade na internet a nível mundial. De 70 países abrangidos, 13 foram africanos. No geral se observou um declínio para o 11º ano consecutivo desde o indicador, com uma ligeira melhoria a países africanos como Sudão, Gámbia e África do Sul. O único país lusófono da lista foi Angola, que se classificou no quarto lugar entre os 13 países africanos, depois de África do Sul, Quênia e Gana. Ao passo que em Uganda e Ruanda a situação piorou. Os maiores obstáculos à liberdade de internet em África são constituídos pelas limitações aos conteúdos por parte de vários governos e pela violação dos direitos dos usuários. A internet em África ainda representa um desafio. Apenas 22% da população está ligada à internet, contra cerca de 90% entre os países mais desenvolvidos. E para analisarmos esta situação da liberdade na internet em África, convidamos conosco o professor Mário da Fonseca, docente da Universidade Eduardo Molliani e formado em jornalismo. Professor Fonseca, seja bem-vindo à TV Tisca. Tendo o professor estudado a democracia na internet em África, de que modo os governos costumam limitar e controlar a livre informação na internet? E como os internautas contornam isso? Bom, os desafios de limitação de liberdades na internet em África transcendem o campo de simples tecnologia. Por quê? Porque são questões que advêm do período, daquilo que é a história de África, período colonial e pós-colonial. A forma como a transição foi sendo feita, eu acho que tem influência para o nível de liberdades em geral. E o que é que nós podemos falar quando discutimos liberdades na internet? Temos que falar de liberdade, mas também temos que falar de responsabilidade. Isto é, há um problema que é inerente aos governos africanos em não aceitarem com que os cidadãos possam ter liberdade de expressão em geral e também liberdade na internet. Mas também existe a componente de responsabilidade. E por que é que nós temos limitações na responsabilidade? As limitações na responsabilidade advêm do facto de que as pessoas são sonegadas a uma educação de qualidade. Eu acho que o uso da internet pelas pessoas, para que lhes possa favorecer, para poder explorar a internet a seu favor, as pessoas precisam ter educação. E se as pessoas não têm acesso à educação, obviamente que vão ter dificuldades para fazer um uso proveitoso da internet. Muito obrigada, professor Mário da Fonseca, pela sua opinião sobre a liberdade na internet. E contamos consigo para as próximas vezes. Vamos passar agora a falar sobre a questão da qualidade do ensino superior em África. Foi publicado há poucos dias o ranking acadêmico internacional relativo ao indicador QS. A amostra abrange 1.300 universidades em todo o mundo, com soante 6 indicadores. O estudo está disponível na internet, e vocês podem consultar no link aqui abaixo. As primeiras três classificadas foram o MIT dos Estados Unidos, a Universidade Oxford da Inglaterra, e a Universidade Stanford dos Estados Unidos. Notícias não muito boas para a África. A primeira universidade africana da lista é a Universidade de Capitão da África do Sul, que ocupa o 126º lugar, que é a única africana dentro das primeiras 300 do mundo. A seguir temos outra universidade sul-africana, Whitewater Srendi, no quadrigentésimo vigésimo quarto lugar, e depois a Universidade de Johannesburg, no quadrigentésimo trigésimo quarto. Por fim, temos a Universidade do Cairo, que ocupa no quadrigentésimo quadragésimo quinto lugar. Nenhuma universidade da parte lusófona africana está dentro desta amostra de 1.300 universidades. Para precisarmos este assunto, temos conosco o professor Luca Bussotti, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo, professor Luca Bussotti. Acima de tudo, quais foram os indicadores considerados para construir este ranking acadêmico? Sim, Laura. Os indicadores, de fato, são seis, e são indicadores que têm um peso diferente. Eu, primeiro, vou rapidamente ler os indicadores, depois vou dizer alguma coisa sobre os principais. O primeiro indicador é a reputação acadêmica. O segundo é a reputação que a universidade, as universidades, portanto, dessa amostra, tem na opinião de quem oferece emprego aos estudantes que saíram dessas universidades. O terceiro indicador é o ratio entre docentes e alunos. O quarto indicador são as citações que cada faculdade, cada departamento consegue realizar em revistas acadêmicas. O quinto indicador é a internacionalização em termos de estudantes, portanto, quantos estudantes estrangeiros estudam numa certa universidade. E o último é quantos docentes estrangeiros trabalham numa certa universidade. Portanto, o primeiro indicador é o mais importante. O primeiro é a reputação acadêmica, que tem um peso de 40%. E é um indicador que foi realizado através de uma amostra enorme de 130 mil indivíduos que foram submetidos a um inquérito e, consoante, portanto, as suas respostas, se construiu essa parte do ranking, que, volto a repetir, tem um peso de 40%, portanto, muito grande. Vou dizer também das citações, do peso das citações, que pesa 20%. Elas também abrangem um leque muito vasto de revistas. Estamos a falar de 96 milhões de citações que foram consideradas pertencentes a quase 15 milhões de artigos publicados. Portanto, são amostras muito significativas, em parte objetivas, como, por exemplo, o critério das citações, em parte intersubjetivas, como o critério da reputação acadêmica. Certo. Com base nisso, qual é a consideração que faz em relação às universidades africanas? Claramente que as universidades africanas saem completamente desfalcadas através desse ranking, ainda mais as universidades africanas de língua portuguesa. As razões são muitas e, principalmente, dizem respeito à função da universidade em África. A função da universidade em África, infelizmente, não é a produção de saber, portanto, às publicações, inclusivamente em revistas de alto impacto, mas, basicamente, é a subministração de aulas. Portanto, a parte da docência é a parte que prevalece. E, obviamente, há toda uma situação de carência infraestrutural, de falta de internacionalização, que incide de forma extremamente negativa nessa, portanto, na definição deste indicador por parte das universidades africanas. Muito obrigada e até breve, professor Luca. Passamos agora a falar sobre a situação político-militar na Etiópia. Vai se agravando cada vez mais o conflito armado iniciado em novembro de 2020 na Etiópia entre a Frente de Libertação da Etnia de Gré e o Exército Etíope. O presidente da Etiópia, Abia Medi, declarou no dia 2 de novembro o estado de emergência depois da Frente de Libertação ter conquistado duas cidades na região de Ahamara, dirigindo-se em direção à capital, Addis Abeba. No entanto, os Estados Unidos decretaram o fim dos benefícios comerciais para a Etiópia, quer os Estados Unidos, quer a Comissão dos Direitos Humanos da Etiópia e assim como o Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Addis Abeba, alegam atos de limpeza étnica. Aprofundarmos a situação político-militar na Etiópia, estamos conosco Humberto Mari da Time for Africa, que desejam boas-vindas à TV Tisca. Qual é a situação militar neste momento na Etiópia, Humberto? A situação militar de hoje evidenciou todas as fragilidades do governo federal e o áspero planejamento. A iniciativa militar de novembro do ano passado, que tive que fechar com a queda do Tigray dentro de dois, três meses, mostrou-se arriscada. E apesar da intervenção das tropas da Eritreia em Tigray, o exército e os grupos de defesa tigrina não se dissolveram. Isto, não obstante, toda a violência que foi perpetrada em aquela região tigrina. Na sua opinião, quais são as razões do conflito na Etiópia? É muito complicado compreender a iniciativa Aventura Militar do Abiyamed, porque ele começou muito bem, procurou soluções aos problemas abertos de longo prazo, fiz reformas inovadoras para modernizar a Etiópia, sobretudo do ponto de vista econômico, ele atriou muitos investimentos, com uma presença da China muito forte. Fiz também o acordo de paz com a vizinha Eritreia, após cerca de 20 anos de conflitos. É por isso que ele recebeu depois, em 2019, o Prêmio 9 pela Paz. Praticamente, um conflito de poder cujo objetivo era aquilo de manter o domínio dos grupos étnicos maiores, que são os Oromos e os Amaras. Então, esta foi, vamos dizer assim, a aposta do Abiyamed, uma luta de poder planeada, e para fazer isso, era necessário encontrar os casos belis, como se diz desta forma. Os casos belis foram iniciados, inesquados, de um ataque das forças tigrinas, numa base do exército federal, sempre no Tigray. Aquilo foi, vamos dizer assim, o caso dos belis. Mas o problema, verdadeiramente, surgiu um pouco um pouco antes, quando as autoridades do Tigray recusaram o lockdown nacional para poder efetuar as eleições regionais que estavam agendadas no setembro de 2020. então, o governo tomou posição sobre esta decisão, esta escolha do governo de Tigray e ali começaram a, como se diz, começaram os problemas, não? Que depois foram enfrentados com a guerra. na sua opinião, Humberto, quais são as responsabilidades políticas do presidente Ahmed e da comunidade internacional? Abiy Ahmed tomou posse no abril de 2018 e é o primeiro ministro oromo da recente história da Etiópia. Claro que ele herdou uma situação bastante difícil do ponto de vista social e econômico, não? A primeira coisa que ele fiz foi conseguir assegurar o acordo de paz com a Eritrea, como estávamos a dizer antes, que esta foi a causa positiva para receber o primeiro Nobel da Paz. Após disso, iniciou reformas econômicas muito importantes que introduziram o liberismo substancialmente, o liberismo que foi em sustituição do dirigismo centralizado da economia etiópica. etiópica. Assim, estas reformas foram acompanhadas também com acordos e com a colaboração do Fundo Monetário Internacional de maneira particular. Então, um acordo com estas grandes instituições internacionais para lançar políticas de ajuste estrutural. Nós sabemos que o ajustamento estrutural gerido pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário na África foram bastante péssimas. Mas, contudo, iniciou um processo de liberização da economia. após disso, também, a OAB começa a desenhar uma estrutura política administrativa com a constituição do novo Partido Unificado, o Partido da Prosperidade, um Partido novo, unificado, tão regional. Mas, estas iniciativas não foram suficientemente discutidas com os outros do governo. Praticamente, estas iniciativas de ABI contribuíram a quebrar o Pacto da Aliança no governo e isto causou, também, contemporaneamente, uma crise com a componente tigrinha. Além disso, com o Partido claramente do TPLF que tornou-se o principal adversário e oponente da Biamed. muito obrigada Humberto Marino por estar conosco e dar a sua opinião. Até próximas vezes. Vamos passar agora a atualizar as notícias do Níger. Declarados três dias de luto nacional no Níger, depois de uma nova chacina em que foram mortas 69 pessoas devido a um ataque ainda não reivindicado, mas certamente protagonizado pelo Estado Islâmico do Grande Sahara. Este ataque aconteceu no famoso triângulo entre Níger, Burkina Faso e Mali, onde o Estado Islâmico tem uma das suas bases principais. A região sul-ocidental do Níger, juntamente com a zona sul-oriental que faz fronteira com o Níger, são consideradas entre as mais perigosas de todo o Sahel. Só este ano, os atentados terroristas já fizeram 530 vítimas mortais no Níger e o governo declarou pela terceira vez em 2020 o luto nacional. No entanto, a situação militar está se deteriorando e os exércitos do Estado Islâmico e Boku e Ará estão ganhando cada vez mais força. E para analisar essa situação, estamos de novo com o professor Luca Bussotti. A que se deve esta deterioração militar no Níger? Bom, de fato, a situação que se vive no Níger, mas eu diria de forma mais geral no Sahel, é dramática. Nós temos que saber que, hoje em dia, existem três grandes áreas em que o terrorismo islâmico, nas suas várias componentes, é muito bem enraizado. A primeira é a Somália. a Somália com alguns elementos de crise na fronteira sul com o Quênia e, ultimamente, também com o Mozambique. Digamos, mais ou menos, é o mesmo tipo de terrorismo, al-Shabaab, portanto. A segunda área é o Sahel, que abrange basicamente cinco países. e a terceira área é o Lago Chad e a Nigéria do Nordeste com o Boko Haram. Portanto, essas são as três áreas, os três focos principais do terrorismo em África. Agora, a situação do Sahel provavelmente é a mais complexa porque envolve bem cinco países e a situação pior se vive no triângulo que a própria Laura estava a recordar, portanto, na fronteira de três desses países, Burkina, Faso, Mali e Níger. E provavelmente é difícil sempre estabelecer uma origem, mas provavelmente a origem desta situação tem que ser procurada no Mali. O Mali que desde pelo menos 2012 com a revolta dos Touareg começou, o estado do Mali começou a colapsar. Em 2013, a França teve que intervir para, digamos assim, salvar a essência do estado do Mali, mas daí depois o conflito continuou e se alastrou para os outros países mais próximos, inclusivamente o Níger. Que medidas estão sendo tomadas por parte quer do Níger quer dos outros estados do Sahel? A situação militar e político-militar hoje é extremamente complicada. nós temos que saber que na primeira metade de 2021 no Sahel se registraram cerca de 2.600 vítimas devido a esses ataques. E em termos militares, a França protagonizou duas operações, a operação Serval, que já acabou, e a operação Barkan, de que Macron anunciou o fim. Para transformar esta operação militar numa operação multilateral chamada de Tacuba. Os cinco estados do Sahel já formaram uma organização política-militar que visa a segurança do território. Mas, obviamente, a redução, por exemplo, dos efetivos franceses de cerca de 5 mil a aproximadamente a metade não vai favorecer a luta contra o terrorismo. No que diz respeito ao Níger, a região mais afetada por esses ataques terroristas é a região do Tilaberi, em que os terroristas atacam os símbolos do Estado do Níger. Inclusive, as autoridades tradicionais, as quais ou são mortas ou encontram um abrigo, portanto, como refugiados na capital Niaméi. E isso faz com que essas comunidades percam os seus líderes e, portanto, o próprio controlo do Estado nessa região fundamental é extremamente limitado. Portanto, a situação é essa e, certamente, será necessário muito tempo e uma abordagem provavelmente não apenas militar, mas também uma abordagem que favoreça a reintegração das pessoas, criação de emprego, etc. Quero recordar que o Níger é o pior país do mundo em termos de índice de desenvolvimento humano para que a situação consiga ter uma viragem positiva. mais uma vez, muito obrigada pela sua opinião. Vamos passar agora para a página da cultura. A cultura africana em alta com três autores africanos que a ganharam três importantes prêmios literários. Abdul Razak Gurnata, Tanzânia, nascido no ex-sultanado de Zanzibar em 1948, ganhou o prêmio Nobel da Literatura graças a suas obras dedicadas a temas sobre refugiados. Gurnat foi obrigado a deixar o seu país aos 18 anos de idade devido às perseguições contra os muçulmanos durante a Revolução de Zanzibar em 1964. Paulina Giziane, escritora moçambicana, ganhou o prêmio Luiz de Camões, o prêmio literário mais importante da literatura portuguesa. Trata-se da primeira vez que uma mulher africana ganha esta categoria de prêmios. Giziane foi também a primeira mulher em 1990, escreveu o primeiro romance publicado em Moçambique com o título Balada do Amor ao Vento. O terceiro prêmio foi atribuído ao escritor senegalês Mahomet de Saar de 31 anos que ganhou o prêmio literário francês mais importante o Goncourt com o romance A Mais Secreta Memória dos Homens. Nesse caso também trata-se da primeira vez que um escritor da África subsahariana ganha prêmio desta categoria. 11º Angolana de Luto Moreu o cantor angolano Jacinto Chipa originário da província de Uambo no dia 3 de novembro na capital angolana Luanda vítima de ataque cardiovascular foi um dos cantores mais conhecidos de Angola tão que em 1987 e 1987 foi vencedor do programa top dos mais queridos da Rádio Nacional de Angola entre as suas músicas destacam-se África Maia Maia e Cartinha de Saudade gravou o seu primeiro disco em 1973 tenho comigo o professor José Catito da Universidade de Luanda que dou boas-vindas em nome da TV Tisca professor José qual é o retrato que faz do nosso saudoso músico que acaba de falecer calorosas saudações a Tisca e a todos os lusófonos aqui a partir de Luanda e a José Catito que vos fala Jacinto Itipa foi uma figura musical central nas décadas de 80 e 90 um período de guerra civil muito acesa em que as esperanças pareciam esvanecer e ele conseguiu transmitir mensagens através da sua música mensagens de paz e de esperança especialmente para soldados e seus pais refiro-me a soldados que se encontraram na frente do combate também transmitiu mensagens contra a pobreza as desigualdades sociais no país contra a inércia dos povos africanos em lutarem para o seu bem-estar e portanto sobre a necessidade de os africanos começarem com uma profunda autorreflexão sobre os males que os afligem vários músicos várias autoridades da cultura e da mídia renderam prestaram homenagens a Jacinto e Tipa mas nós esperamos que esta não seja mais uma ocasião de folclore de ritual simplesmente mas que a partir de agora comecemos a refletir sobre a música de paz e de reconciliação que marca os anos 80 e 90 e os anos mais recentes de guerra no país muito obrigado até a próxima pela sua opinião e contamos consigo para mais vezes para fecharmos esta edição do nosso África News vamos ficar com uma faixa musical do nosso saudoso músico Jacinto Tipa obrigada a todos vocês mais uma vez por favor deixem os vossos likes ativem os sininhos e para mais notícias podem aceder no site do TISCAM é só buscar em www.centrostudio traço tiscom.it obrigada e até até a próxima tiscom.tiscom e Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, que a la licea em uma nascolela Yolila boyo, Yolila tate, Yolila. Yolila maii, Yolila tate, Yolila. Amém. 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 Amém.